Então gente, estamos começando uma que fala hoje, né? Eu vou pra uma festa, então eu tô me arrumando cedo porque é um pouco longe, né? E eu tô um pouco rouca, um pouco resfriada, nesse estilo, né? Eu tô de conformes e vamos lá, vamos papear porque conversa não falta, tá? Eu não vou falar os produtos que eu tô usando porque basicamente são sempre os mesmos, tá bom? E eu vou passar aqui a base. É, então gente, o que vocês estão achando do inverno? Nossa, eu tô apaixonada, o inverno pra mim tá sendo maravilhoso, sabe? No inverno, basicamente, o cabelo fica maravilhoso. O meu, meu cabelo fica massa, gente, massa. Muito, muito legal como fica o cabelo. Porque no calor ele costuma ficar mais oleoso e aí, né, ele fica mais sujo. E no frio não, no frio meu cabelo fica muito bonito. Tanto que assim que entrou o inverno, todo mundo ficou perguntando, o que você fez no seu cabelo? E gente, eu não fiz nada, nada de diferente. É por causa do tempo que ele fica bem mais bonito. Continuando falando sobre o cabelo, esse conforme, ele costumava cair. Não dura muito o meu cabelo porque o meu cabelo é grosso e eu tenho bastante cabelo. O que que eu fiz? Eu comprei o mousse e aí eu botei na ponta do cabelo, coloquei o cachinho. E gente, eu soltei um cachinho ali atrás só pra me ver como tava ficando, né? Pra ver se tava pegando e tal. Gente, tá bem formadinho. Não ficou duro. Ele tá bem... consistência de cabelo mesmo. Amei, sabe? Eu já tô com esse conformes tem... Eu coloquei ontem, era umas sete e meia, oito horas da noite. Agora são quatro horas do outro dia. Sim, eu dormi com isso, não falei de casa. Porque é pra durar, né, gente? Porque se eu botar, tipo, uma hora antes de manhã no dia, não pega. Mas agora tem que pegar, né? Já fiquei quase 24 horas com esse negocinho aqui. E daqui a pouco eu vou tirar, mas só vou tirar bem depois. Porque eu costumo muito sair de cabelo escorrido, sabe? Então, tem que dar uma diferenciada. O que que vocês acham de salto tratorado? Eu tenho pesquisado muitos estilos de salto, sabe? Tô bem apaixonada. Fiquei viciada agora em saltos. E eu gosto muito da marca Visano. Não sei se vocês já ouviram falar. Mas eu só tenho o sapato deles. Quer dizer, eu tenho um da Ramarim, só que ele fica meio grande pra mim. Mas da Visano, gente, eu tenho três. Isso, três sapatos da Visano, super confortável, eu adoro. Mas aí eu tava querendo um salto diferente, salto tratorado, com a sola tratorada, sabe? Mas aí eu não sei onde eu acho. Eu já vi uns pra vender, mas muito caro, né? Eu quero uma coisa mais baratinha. E aí eu não sei. Eu não sei se... Eu acho muito ousado, sabe? Eu não sei se eu usaria. Mas eu acho super bonito, sabe? Eu tenho um problema. Eu tenho um pro... 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 Problema. Tá certo? Problema. Problema. Pro... Problema. Eu tenho um problema de deixar o corretivo, às vezes, muito marcado. Eu gravei um vídeo que ficou muito marcado, né? Mas aí eu não quero apagar ele, porque eu gostei muito do assunto. Mas, assim, todo mundo erra, né, gente? Vamos combinar. Então, eu não quero ficar com isso aqui, com esse corretivo marcado no flash. Já pensou? Vou tirar uma foto e ficar um corretivo. Eu acho muito legal aquele estilo Kim Kardashian, que aqui fica mais iluminado. Mas, assim, às vezes fica pá, né? Então, eu tô fazendo o possível. Espero que não fique. Por isso que eu tô esfumando bem. Porque no vídeo que eu fiz, eu ainda não publiquei. Mas no vídeo que eu fiz, ficou um pouco marcado. Então, dava pra saber que era de corretivo, né? Mas, isso é só mais um item pra me melhorar. O que vocês acham de eu fazer um tema aqui no canal? Um tema não, um quadro aqui no canal, com os leitores, seguidores participando. Tô quase fazendo isso. Não sei se vocês aprovam. Mas eu queria fazer, tipo assim, seria mais ou menos... Eu tenho muita vontade de fazer, tipo, um me ajuda. Um quadro me ajuda. Vocês mandavam um e-mail e eu fazia o vídeo, sabe? Com temas bem diversificados, dando dicas. Essas coisas que eu gosto muito, muito. Vocês já viram que a pessoa não consegue conversar e maquiar ao mesmo tempo. É meio difícil, gente. Então, eu vou dar uma adiantada aqui. Eu sou muito do tipo de maquiagem, assim, única. Eu sempre saio com a mesma maquiagem, às vezes eu mudo só a cor. Mas, assim, eu tenho um pouco de medo de arriscar, sabe? De talvez dar errado e aí eu não ter paciência ou não ter tempo de fazer tudo de novo. Eu sou bem, assim, não sou tão eclética, não. E, gente, vamos falar sobre o filme que eu vi esses dias, como eu era antes de você. Gente, que filme maravilhoso. Foi eu, meu namorado e o nosso casal de amigos. Gente, foi muito, muito legal. A gente chorou. Eu e a Amanda choramos muito. Gente, é emocionante. Mulher... Eu acho que a maioria do cinema chorou. É... Só vendo pra entender mesmo. É... Não dava nada pra esse filme. Eu queria ver, mas, sabe? Eu não entendia muito. Gente, gostei muito. É um filme romântico. Bastante romântico. De drama, né? Dramático. Mas, quem gosta... Eu amo coisa romântica. Se você tiver algum filme pra me indicar também, comenta aqui embaixo. Adoro coisa romântica. Coisa, tipo, que tem colegial também, sabe? Adoro. Adoro coisa romântica.